Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a nossa aula é sobre análise fundamental. Depois daquele vídeo que eu fiz sobre as correlações de Forex, eu recebi muitos e-mails onde as pessoas me perguntavam e me pediram mais informações sobre análise fundamental. Sobre as correlações com os índices, sobre o que faz mover as moedas, quais são as influências das notícias, dos eventos econômicos, qual o impacto disso no Forex. Esse tipo de informação é uma informação que normalmente não é disponibilizada. Vocês ou as pessoas têm muita dificuldade em obter estas informações. Por isso nós tomamos a liberdade de fazer esse vídeo para compartilhar com você, de forma que você possa acrescentar algum conteúdo aqui ao seu aprendizado. Portanto, amanhã ou nesta madrugada, nós temos aqui a ata de reunião da política monetária do Banco da Austrália. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Fique comigo. Portanto, senhores, vamos começar. O que sempre as pessoas me perguntam, ou muitas vezes somos questionados sobre isso, qual é a análise que eu devo usar? Análise técnica ou análise fundamental? E a minha resposta é sempre a mesma. Você tem que utilizar as duas, porque uma sem a outra não funciona. Você precisa da análise técnica para que você tenha como identificar os possíveis pontos de entrada, de saída, de suporte, de resistência, todo aquele conteúdo básico que eu tenho passado também nos nossos vídeos na plataforma. Mas, a análise fundamental é que vai te dar o norte. É ela que te vai dizer o que vai acontecer com esse ativo, o que vai fazer com que ele se movimente e que tipo de movimentação ele vai ter. Por isso, vamos falar sobre a ata de política monetária do Banco Central da Austrália, que vai ser divulgado essa madrugada. Portanto, o que temos aqui? Nesta ata de política monetária. O que vai vir nessa ata? Essa ata vai trazer essa informação que você está vendo aqui. As principais condições econômicas do país, que foram motivos influenciadores para que a última decisão de taxa fosse tomada. Ou seja, para que houvesse uma redução de 0,25 pontos base na taxa. Portanto, nesta ata vão vir contemplados quais foram os motivos que levaram o conselho dos administradores do Banco Central australiano a tomar essa decisão. E por que isso é importante? Isso é importante por quê? Porque lá você vai ver quais foram os motivos que levaram eles a tomar essa decisão. E mais, o que mais você vai ver lá? As previsões futuras. Ou seja, eles vão fazer uma análise da situação macroeconômica da Austrália. E lá você vai conseguir ver, nessa ata, que tipo de situações estão identificadas. Quais são as preocupações dos governantes do país. O que eles preveem que vai acontecer. E com base nestas previsões, que tipo de medidas eles pretendem tomar para que a economia funcione. Para que a economia se mantenha estável. Ou para que a economia avance novamente. Os senhores sabem que todo esse surto do coronavírus tem feito com que todas as economias a nível mundial sofram. Portanto, na Austrália não é diferente. Os dados têm sido desanimadores lá. Por isso é importante que você agora comece a avaliar isso tudo que eu estou passando para você. Eu tenho sempre dito que você, para se tornar um investidor, tem que pensar como um investidor. E para que você possa pensar como um investidor, você precisa saber dessas coisas. Você precisa saber qual é a importância da taxa de juros de um país em relação à sua moeda. E no que isso vai impactar a moeda no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Então, se você quer assumir uma posição numa moeda, como nesse caso no Australian Dollar, é importante que você olhe agora para esse par, para essa moeda, e veja que tipo de previsão que o banco vai apresentar, que o Banco Central da Austrália vai apresentar. Portanto, eu quero falar com você aqui sobre isso. Portanto, existem dois tipos de política monetária nos países. A primeira delas é a política expansionista. Você já deve ter ouvido falar disso algumas vezes, ou pelo menos você já ouviu isso na televisão, em algum noticiário, você já ouviu falar sobre a política expansionista. E também da política contracionista. Ou seja, vamos olhar para cada uma delas individualmente. No que que se constitui a política expansionista? Ela constitui-se em aumentar a oferta da moeda. Ou seja, quando eu falo aqui em aumentar a oferta, significa pôr mais dinheiro no mercado. Ou seja, fazer com que haja mais moeda no mercado, com que haja mais moeda fiat, com que haja mais moeda física, com que haja mais dinheiro à disposição das pessoas. Como que se faz isso? Reduzindo as taxas de juros. E no que que isso influencia? Influencia da seguinte forma. Quando o dinheiro é mais barato, ou seja, quando o Banco Central baixa a taxa do seu país, o que que acontece? Ele estimula o investimento privado. Ou seja, fica mais barato para as empresas ir lá no banco, captar dinheiro para investir no seu negócio. Portanto, quando as taxas baixam, o governo dessa forma está fomentando a iniciativa privada. Está fazendo com que os empresários investam mais dinheiro no seu negócio. Com isso, gerem empregos, como você está vendo ali. Gerando empregos, faz com que aumente o consumo. Ou seja, temos mais empregos, temos mais pessoas a receber salários. Por consequência, temos mais pessoas a ir ao comércio, a ir aos serviços e consumir bens e serviços. Portanto, uma informação aqui interessante. A baixa da taxa de juros favorece as ações das empresas e os índices. Por quê? Por que favorece? Justamente por isso que eu te expliquei. Porque a iniciativa privada pode mais facilmente, de forma mais barata, menos dispendiosa, investir no seu negócio. Comprar máquinas, comprar equipamentos, fazer estoque de matéria-prima, ou até investir em instalações físicas, ou seja, o que for preciso para que ela possa crescer. Portanto, por isso, favorece as ações. Porque melhora a saúde, melhora o desenvolvimento das empresas. Por isso que, normalmente, quando baixam as taxas de juros, as ações tendem a subir. E, por consequência, os índices também. Sendo que, as ações são cotadas numa bolsa de valores, a qual constitui um índice. Por exemplo, nesse caso da Austrália, temos aqui o AUS 200, que é o índice das 200 maiores empresas da Austrália. Portanto, uma baixa na taxa de juros, faz com que o índice da Austrália suba. E por que o índice sobe? Porque as empresas ganham valor, porque têm a capacidade de se financiar de forma mais barata no mercado. Portanto, esse é um fator. E essa política expansionista é o quê? Justamente adequada para momentos de crise como esse que nós vivemos. Onde a economia toda foi paralisada, ou grande parte das economias foram paralisadas, em razão do coronavírus. Ou seja, para que as pessoas mantivessem o distanciamento social e diminuíssem o contágio. Por isso, nesse momento, ou num momento de pandemia, num momento de recessão econômica, num momento de paralisação econômica, é importante esse tipo de política. Uma política expansionista. Vamos ver, então, a política contracionista. Se você viu que a expansionista aumenta a oferta de moeda, a contracionista faz exatamente o oposto. Ela busca o quê? Retirar dinheiro do mercado. Ou seja, reduzir a oferta de moeda. Esse tipo de política, normalmente, ela é muito adotada quando os países têm inflação muito alta. Então, quando os países têm inflação muito alta, os governos precisam arranjar uma forma de diminuir a inflação. E uma das formas é como? Reduzindo o consumo. E para reduzir o consumo, o que ele tem que fazer? Tem que tirar o dinheiro das pessoas. Tem que fazer com que as pessoas tenham menos dinheiro no bolso. Com que paguem mais caro pelos seus empréstimos. Isso faz com que? Se você pagar mais caro, se você quer comprar um bem, que você pode comprar ele a dividir por 10 vezes sem juros, você vai comprá-lo. Agora, se ele tiver 10% de juros, ou 5% de juros, você vai pensar duas vezes. Por quê? Porque isso vai fazer com que onere o produto. Portanto, é uma forma de reter o consumo. Portanto, como que se fazem isso? Aumentando as taxas. Por isso foi o que eu te expliquei aqui. Quando aumentam-se as taxas, diminuem o consumo. Ou seja, se o dinheiro é caro, as empresas não vão aos bancos captar financiamento para investir no seu negócio. É muito mais fácil, se ela dispõe de algum recurso, então que ela aplique esse recurso no mercado financeiro. Por quê? Porque ela não vai assumir um risco de capital, sendo que ela pode ter um retorno de capital investindo esse dinheiro no mercado financeiro. Ou em qualquer outro produto que traga algum valor. Ou seja, ela vai receber juros pelo seu dinheiro. Portanto, ela não vai captar. Então, dessa forma, fica claro que a política contra acionista visa retirar o dinheiro do mercado como através de uma alta das taxas de juros. E dessa forma, fazendo o quê? Desestimulando o investimento privado e o consumo. Fomentando a poupança, que foi exatamente o que eu acabei de lhe explicar. Portanto, este tipo de política não é adequado a momentos como esse que nós vivemos agora. Ou seja, não é adequado que, num momento de crise, como o que nós estamos vivendo, num momento de pandemia, de paralisação econômica, que os bancos centrais aumentem as taxas de juros. Aliás, o que os senhores têm visto constantemente é que banco após banco, país após país, têm reduzido as suas taxas. Portanto, o que eu quero com essa matéria? Eu quero que você olhe para isso tudo e entenda esse sistema. E entenda o que faz mover o preço da moeda. Ou seja, o preço do dinheiro. Ou seja, o preço de quanto vai custar aquela moeda. Portanto, o que podemos dizer, então? Que numa política expansionista, existe o quê? Uma baixa nas taxas de juros. Ou seja, quando o governo quer expandir a sua economia, ele baixa as taxas de juros. Para quê? Para que as empresas tenham condições de se financiar, aumentar o emprego e aumentar o consumo. Portanto, quando baixam as taxas, a moeda fica barata. O dinheiro fica barato. Ou seja, fica barato comprar esse dinheiro junto aos bancos. Fica barato captar esse recurso. Portanto, sempre que há uma baixa nas taxas de juros, a moeda tende a desvalorizar. Sempre. E, numa política contra acionista, nós temos o quê? Justamente o oposto. O aumento das taxas. Portanto, numa política contra acionista, faz-se o quê? Aumentam-se as taxas de juros. E isso faz com o quê? Com que a moeda fique mais cara. Com que o dinheiro fique mais caro. Portanto, custa mais caro para as empresas, para as famílias, para as pessoas, adquirir bens, adquirir serviços e investir no seu próprio produto, na sua própria empresa, ou no consumo próprio da sua família. Portanto, desta forma, eu quero que você analise vai sair a ata da reunião nesta madrugada. Eu vou mostrar aqui para você. Está aqui no nosso calendário econômico. Essa ata vai sair amanhã. Está aqui às 2h30 da madrugada, horário de Portugal. Portanto, se você está no Brasil, são menos 4 horas. Se você está em Portugal, vai sair às 2h30 da manhã. Então, eu quero que você pegue nessa ata. Eu vou lhe dar aqui já o que você precisa ver nesta ata. Foi tudo isso que eu te falei. Então, quais são os ativos que você tem que observar a partir desta ata? Lá você vai ver quais foram as condições que levaram o Banco Central da Austrália a baixar as taxas de juros. com isso fez o que? Com que a moeda desvalorizasse. Então, eu quero que você olhe para lá e comece a pensar como um investidor. Que você analise a informação que está lá, que você analise os dados econômicos que estão lá e que você formule a tua opinião. Se você viu o vídeo de apresentação do nosso canal, o nosso projeto sempre foi esse. Eu quero ensinar você a pensar como um investidor e, por consequência, tornar-se um investidor de sucesso. Para isso, eu disse que você precisaria entender como todo o sistema funciona. Por isso, eu estou te explicando gradativamente cada coisa, como cada coisa funciona, para que você entenda efetivamente e possa tomar as suas próprias decisões. Para que você possa tomar decisões acertadas. Para que você possa tomar decisões certas e agir corretamente segundo as suas opiniões. Por isso, eu quero que você olhe a ata de política monetária e aonde que você vai pegar ela. Você vai pegar ela nesse endereço que está aí na tela. www.rba.gov.au Lá, você vai pegar a ata de política monetária. Se você não fala inglês, não tem problema. Você vai no Google Tradutor. Peça para que o Google Tradutor lá traduza isso para você. E assim, você vai poder ler e vai comparar com toda essa informação que eu te dei. E depois, você vai fazer o quê? Você vai olhar para aqueles dados, para tudo isso que eu te falei, que é o quê? Você vai olhar lá na ata de política monetária e vai ver assim. O Banco Central prevê que a economia continue em recessão. Ou prevê que haja ainda um maior abrandamento econômico. Ou prevê que haja ainda muitos casos de coronavírus e que a economia sofra muito. Que o PIB diminua bastante e tal. Isso vai fazer com que o banco adote que tipo de política? Expansionista ou contracionista? Veja bem, se a economia vai mal, o que foi que eu te expliquei? Que tipo de política o banco vai adotar? Contracionista, não é? Por quê? Porque ele precisa fazer o quê? Aumentar a taxa de juros? Ou ele precisa da expansionista? Para baixar a taxa de juros? O que você acha? Eu acho que ele precisa da expansionista. Não da contracionista. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa, no mínimo, manter as taxas baixas para que haja incentivos econômicos. Para que as empresas não demitam os funcionários. Para que as empresas mantenham o emprego. Para que as empresas possam investir no seu negócio. E a economia continue a funcionar como um todo. Portanto, é lá que você vai ver se realmente o Banco Central australiano pretende manter uma política expansionista ou se eles vão lá dizer que a economia está indo muito bem, que tudo está indo muito bem e que dentro de pouco tempo eles vão ter que aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Não é o que eu acredito. Eu acredito que o que você vai ver lá é que eles precisam continuar com uma política expansionista. E depois, você vai comparar essa informação com o mercado. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui? Os acionistas... Perdão. Os investidores vão ler aquilo para saber, para entender qual é a perspectiva do Banco Central Europeu. Quais são as perspectivas das autoridades para a economia futura. E ele quer saber se vão continuar as políticas expansionistas. Isso significa o quê? Que o dinheiro vai continuar barato. Certo? Portanto, com base nisso, depois você vai olhar para esses ativos que eu lhe falei, que são esses que estão aqui na tela. O AUD. Por quê? Porque é do Banco, é da Austrália, é a moeda australiana. Depois, você vai olhar para o ouro. Por quê? Porque eu te expliquei nas correlações de Forex que o ouro, a Austrália, é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Portanto, existe uma forte correlação e eu lhe apresentei, lhe mostrei isso entre o AUD e o ouro. E também lhe expliquei que a Austrália e a Nova Zelândia tem uma política muito próxima. Ou seja, como são grandes parceiros comerciais, ambos mais ou menos adotam as mesmas políticas monetárias. Por isso, você tem que olhar também para o NZD. E depois temos o Franco. O Franco, além de ser um ativo de refúgio, como eu também lhe expliquei nas correlações do Forex, também tem um grande peso no ouro. Portanto, veja que tudo isso, tudo isso que eu estou te falando aqui, tudo isso estão intrinsecamente ligados uns aos outros. E você, ao entender tudo isso, ao olhar para os mercados e ler a ata, você vai ter que formular as tuas opiniões. E depois você vai comparar com aquilo tudo que eu estou lhe falando e você vai entender que para que você opere e para que os teus negócios funcionem bem, você precisa entender essas relações. Não basta apenas saber análise técnica. Você também tem que ter conhecimento fundamental sobre o que move os mercados, o que move as moedas, o que move a economia. Para que junto com a análise técnica, você possa pensar como um investidor, agir como um investidor e ter imenso sucesso nos seus negócios. É isso que eu quero para você. Portanto, você vai olhar para as commodities. Você vai olhar para o ouro, que é o que está aqui. Vejam, senhores, que dependendo da política, do que sair na ata de política monetária amanhã, pode acontecer o quê? Podemos ver o AUD baixar. Por quê? Porque se as taxas de juros têm tendência a permanecer em baixas, é possível que o AUD desvalorize. E isso faria com o quê? Faria com que o ouro também desvalorize. Portanto, seria possível assistirmos, nos próximos dias, ainda uma correção do ouro até próxima desta zona, onde temos aqui assinalada, neste quadrado, neste retângulozinho, como uma zona de anterior resistência, anterior suporte, que poderia novamente funcionar como zona de suporte. Portanto, é importante que você olhe para lá e entenda o que aconteceu, isso que eu te expliquei, e o movimento que o mercado vai realizar em relação a isso, para que no futuro você possa tomar as suas decisões com sabedoria. portanto, outro ativo que você tem que olhar, você vai olhar também para o AUD, não é? Então, qual é o melhor par para você olhar junto com o AUD? O dólar. Veja que o dólar é um ativo de refúgio, também lhe expliquei isso. Portanto, se vermos aqui uma tendência nas atas de política monetária, de que se baixe mais ainda as taxas de juros, isso enfraqueceria muito o AUD. E faria com o que? Faria com que o AUD retornasse aqui para baixo, mais ou menos para a zona dos 38.2 de Fibo, ou nesta zona de anterior resistência, resistência, e aqui, junto à média de 200 dias, poderia vir ser uma zona de suporte. Portanto, tudo isso vai depender também, não só da política monetária que vai ser divulgada lá amanhã, como é óbvio, também vai depender dos Estados Unidos. Hoje tivemos aqui uma situação bastante crítica com o petróleo nos Estados Unidos. Isso pode influenciar diretamente também na movimentação dos índices amanhã, o que consequentemente faria com que tivéssemos aqui também alguma mexida em relação às moedas. Mas é para aqui que você tem que olhar. Depois, o NZD, que é uma cópia autêntica do AUD, ou seja, se o AUD desvalorizar, com certeza, o NZD também irá desvalorizar. Ou seja, olhando aqui para o NZD USD, ou seja, teríamos aqui uma probabilidade de que o NZD USD voltasse aqui para esta zona de suporte anterior. Ou seja, assistiríamos aqui a uma queda do NZD. Portanto, senhores, em relação ao franco suíço seria a mesma coisa. Nesse caso, estamos a olhar aqui para o NZD franco, ou seja, não teria uma movimentação muito significativa, porque caso haja uma queda do AUD, teríamos uma desvalorização do NZD e por consequência do franco. Então, a movimentação seria a ver qual que está mais fraco um perante o outro. Portanto, senhores, são esses os pares para se olhar no dia a dia, amanhã, em relação à ata de política monetária da Austrália. Como de costume, você já sabe, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, envie um e-mail para geral arroba ciênciasdoinvestimento.com eu vou responder-te o mais brevemente possível. Se eu não te responder no mesmo dia, mas eu respondo-te com certeza, você não fica sem resposta. Se você gostou, deixe o seu gosto aí no nosso vídeo, comente, partilhe com seus amigos, traga mais pessoas para aprenderem a investir com consistência e aprenderem exatamente aquilo que precisam aprender para que os seus investimentos tenham sucesso. siga a gente também nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo, porque como eu sempre falo, os seus investimentos crescem à medida que você cresce. e aí